Eu não preciso transformar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te lombar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou dizer que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder A guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê o amanhã Onde você vê deserto Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só encher Eu vejo o amanhã Onde você vê o amanhã Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Se é pra você contar Eu vejo o amanhã Quando lá chegar Quando lá chegar Quando lá chegar O amanhã Eu vejo o amanhã Não te vertei Se só cumpri em mim Oou Deixa 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 teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que o olho não viu, o ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu recebei pra você O que o olho não viu, o ouvido não viu E nem sequer subiu ao seu coração É o que eu planejei, é o que eu preparei É o que eu reservei pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence, só confia em mim Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Então deixa, deixa eu cuidar dos teus sonhos Então deixa Deixa eu cuidar dos teus sonhos Deixa eu cuidar dos teus sonhos Mas o senhor dos teus sonhos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí pra nosso Deus é nada Esse gigante aí pra nosso Deus é nada Essa doença aí é nada É nada, é nada A tempestade aí pra nosso Deus é nada Uma ver com ele aí pra nosso Deus é nada Esse levante aí é nada Pra nosso Deus é nada Pra nosso Deus é nada A matíria preparada Pra você, sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é que melhor aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal é que melhor aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Eu quero ver Pai, eu amo sua presença Pai, eu amo sua presença Teu sorriso e vida em mim 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 Deus, eu amo sua presença Deus, eu amo sua presença Ele é a sua voz, ele é a sua voz excelente Tudo que eu mais quero te ver Vem quando eu conto agora Tua majestade é real Ele é a sua voz, ele é a sua voz Diga tudo que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero te ver Vem quando eu conto agora Tua majestade é real Ele é a sua voz, ele é a sua voz Levo-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos seus pés que eu dou Pois a Tua glória Eu quero Eu te quero Eu te quero em todo mundo Eu te amo em todo mundo Eu te amo 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 Me envolva com Tua glória e poder Eu te amo 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 Tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei Que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Sei que os teus olhos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem É homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas sua palavra Mas sua palavra Vai se cumprir Posso enfrentar O que for Eu sei quem luta Por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança Está Nas mãos O grande eu sou Meus olhos vão ver O impossível acontecer Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Abra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Se você tem um Deus que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que Ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Não levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você Nem era pra você tá aqui Nem era pra você tá aqui Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Não Não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que vai acontecer Que tudo vai passar Eu posso até estar aflido Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até chorar Eu posso até sofrer, mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não無盂 Deus proverá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Eu adorarei ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem, Espírito E enche-me de novo Vem, Espírito Vem, Espírito Vem, vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós Outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Vem e enche-nos Sobre Espírito O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Não mostre só fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui Não vai além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz Pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Bordei meu coração As palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorar Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, Te adorarei Te adorarei, Te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas Caminha no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Amanheceu Amanheceu Amém 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 Amém. 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 A esperar e confiar que o tempo certo vai chegar É Deus quem põe a prova para ter Pois a prova rica em silêncio Só pra ver a nossa reação Conhece todos os nossos limites Sonda o coração É Deus que determina o fim da prova pra honrar Ensina a gente ter experiências pra contar Que o Deus que permite o deserto também está lá Cuidando de tudo Dando livramento Abrindo caminho pra você passar Acalmando o vento Controlando tudo Te fazendo mais forte Pra você entender Que é Deus quem te faz vencer E que nunca foi sorte É Deus quem põe a prova para ter Pois a prova rica em silêncio Só pra ver a nossa reação Conhece todos os nossos limites Só pra ver a nossa reação É Deus que determina o fim da prova pra honrar Ensina a gente ter experiências pra contar Que o Deus que permite o deserto também está lá Cuidando de tudo Cuidando de tudo Cuidando de tudo Eu fui só te cuidando de tudo Dando livramento Abrindo o caminho pra você passar A calma no vento Controlando tudo Te fazendo mais forte Pra você entender que é Deus quem te faz vencer E que nunca foi sorte Sempre foi Deus No controle, no comando Sempre foi Deus Protegendo, te guardando Sempre será Deus Te livrando até da morte Nunca foi sorte Sempre foi Deus No controle, no comando Sempre foi Deus Protegendo, te guardando Sempre será Deus Te livrando até da morte Porque Ele está cuidando de tudo Dando livramento Abrindo o caminho pra você passar Acalmando o vento Controlando tudo Controlando tudo Te fazendo mais forte Pra você entender que é Deus quem te faz vencer E que nunca foi sorte Pra você entender que é Deus quem te faz vencer E que nunca foi sorte Pai, eu estou aqui Pai, eu estou aqui Pai, eu quero conversar contigo Pai, eu preciso ouvir Da voz de um amigo Pai, eu preciso ouvir Da voz de um amigo Mas quero acertar Mas quero acertar Pai, eu estou consciente De que não mereço Ter outra chance e tentar Um novo recomeço Tu me conheço Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo O fogo se acende Que que eu resiste Que queima em flama e me faz Me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui Quero só te ouvir Me dão uma nova unção Quero renovação Foi quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima e dama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, quero só te ouvir Me dá uma nova unção, quero renovação Pai, eu confesso que não era assim que eu queria Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia O que eu penso não é o que tu pensas Que os meus planos não são os teus planos Pai, eu me rendo diante da tua vontade Me quebra minha massa, me faz um vaso de verdade Tu me conheces bem, sabes tudo de mim Nem preciso falar, só quero te escutar Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima e dama e me faz ser um novo crente Me fala hoje aqui, me fala hoje aqui Quero só te ouvir Me dá uma nova unção, quero renovação Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Pois quando tu falas comigo o fogo se acende Que queima e dama e dama e me faz ser um novo crente Pois quando tu quá bom o fogo se acende Que queima e dama e dama e me faz ser um novo crente Quero só te ouvir Me dá uma nova unção Quero renovação Quero inovação Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso Uma voz tão doce eu escutei Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Eu assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dEle Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle E deixa tudo nas mãos dEle Ele sabe o que é melhor Ele sabe o que é melhor Ele sabe o que é melhor O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus, Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dEle é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo, mas o controle Ele não perdeu Tá nas mãos de Deus, o controle, o controle Ele tem Tá nas mãos de Deus 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 Tá nas mãos de Deus